Bom, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar aqui a transmissão e o webinar. Está em respeito a todos que conseguiram conectar dentro do horário e até para não estender o termo da apresentação. Vamos começar aqui. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao nosso webinar sobre o modelo operacional de FineOps. Gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês e a disponibilidade por estar aqui com a gente nesse horário aqui, que eu sei que é um horário complicado para muitos de vocês. Agradeço imensamente. Hoje, a gente tem como objetivo aqui apresentar a importância do trabalho de FineOps para a gestão financeira dos ambientes que estão hospedados dentro da nuvem. E como isso? Utilizando técnicas adequadas e um framework de ferramentas. Com isso, é possível realizar de forma efetiva e recorrente um trabalho e um controle financeiro dentro dessas contas. Meu nome é Carlos Maia. Eu trabalho na Ativity há 13 anos. Se vocês falarem Carlos Maia, ninguém conhece. É mais fácil falar Mindu. Eu sou bem conhecido na empresa como Mindu. Então, sintam a vontade durante o webinar, dentro do bate-papo, de falar Mindu. Como é isso? Mindu, qual é essa dúvida? Que não tem problema, pessoal. Além de mim, estamos aqui com o Marcelo Dupont, que é um dos nossos especialistas de nuvem e que conhece muito, mas pessoal, muito mesmo sobre estratégias de otimização financeira. E também com o nosso parceiro tecnológico, Felipe Pontes. Pessoal, só uma observação. Apesar do nome dele estar aparecendo como o Marcelo Dupont, problema técnico, para não atrapalhar a apresentação. Leiam ele como Felipe Pontes, ok? Ou seja, o Felipe é gerente dos nossos canais, da Cloud Health by VMware. Ele vai contar um pouco para a gente sobre como a ferramenta pode apoiar a Tivit na gestão e otimização financeira dos nossos clientes. E aproveitando isso, Felipe, comenta um pouco para a gente como é que a Cloud Health ajuda, consegue ajudar a Tivit e qual é a visão que a Cloud Health tem no mercado. Legal. Obrigado, Mindu. Boa tarde, pessoal. Como o Mindu comentou, Felipe Pontes da VMware by Cloud Health, perdão, Cloud Health by VMware. conversar um pouco com vocês aqui. Para vocês não conhecem, a Cloud Health fala um pouco sobre a empresa. A empresa, na verdade, foi fundada em 2012, depois em Boston, e foi adquirida pela VMware em 2018. Então, hoje a Cloud Health é uma empresa, faz parte da VMware, então, hoje em dia, a Cloud Health é um produto VMware, uma plataforma da VMware. E nós somos líderes na gestão de multi-cloud. hoje a gente gerencia mais de 11 bilhões de dólares na nuvem com mais de 7 mil clientes. E como o nosso foco é a governança desses ambientes, um dos pilares, se a gente olhar, realmente é a economia, como a gente propõe a economia para a nuvem. E hoje, em média, a gente economiza 25% desse gasto na nuvem. Hoje, dentro da plataforma, a gente consegue fazer o gerenciamento tanto de AWS, GCP, Azure, e também para aquelas empresas que querem ter uma visão híbrida sobre o negócio, a gente tem também um módulo de data center. Então, a gente consegue cobrir esses quatro pontos. E também um outro ponto que cruza, e de repente, até os quatro, até todos os quatro, até mesmo o data center, que é quando a gente pensa em arquitetura distribuída, a gente pensa em Kubernetes, a gente também suporta a captura de informação e dados financeiros de consumo de Kubernetes também. Agora, Bidu, passo a bola para você, me contem um pouco qual é a visão da Tivit sobre estratégia de cloud, financeira, etc. Legal, Felipe. Eu acho que o Cloud Health vai apoiar muito a Tivit na estratégia de True Hybrid Cloud, onde a Tivit consegue permear o gerenciamento de todas as nuvens, inclusive a nossa nuvem interna. E falando de forma prática e direta, a Tivit recomenda que todos tenham e trabalhem com gestão financeira de forma ativa e recorrente para os ambientes de nuvem. Inclusive, para dar força a toda essa afirmação, a gente colocou aqui um estudo do Gartner, onde as empresas que não possuem nenhum tipo de gerenciamento de custo dentro da nuvem, elas gastam 70% a mais do que as empresas que possuem esse tipo de gestão. E isso, ao longo dessa apresentação, a gente vai explanar cases e várias dicas para que isso seja possível e que traga toda essa otimização e esse controle financeiro que é necessário. Porque quando a gente sai de um data center de custo físico, ou seja, de uma gestão onde o custo é fixo, um contrato de 12, 24, 36 meses, e passa a trabalhar com o custo variável que é a nuvem, isso pode se tornar um problema. Além do potencial que os estudos do Gartner mostram de crescimento do mercado de cloud, que está aí na tela, vocês podem olhar. Falando um pouco mais do Gartner e do trabalho de FinOps, eles recomendam que esse modelo de gestão financeira, ou seja, que o trabalho de FinOps, ele seja feito pelo menos durante os dois primeiros anos do ciclo de vida de nuvem do cliente. Aproveitando isso do ponto, comenta um pouco mais para a gente sobre os desafios e adoção e transformação de cloud. O que você vê com essa adoção de cloud? O que você acha? Legal. Boa tarde, pessoal. Me chamo Marcelo Dupont, sou o Technical Account Manager na Ativity. Para não falar esse nome, toda vez que a gente designa a função, a gente abrevia só para a TAM. Vocês vão ver mais para frente, mais no detalhe o que a função faz. E para a gente explorar o que a função do FinOps faz no dia a dia, como ele se encaixa nas operações de TI, a gente separou aqui um outro estudo do Gartner, realizado justamente para responder a principal pergunta das organizações que estão fazendo esse movimento de adoção às nuvens. Custa menos eu migrar o meu ambiente on-premises, o meu data center local, para dentro da nuvem? A resposta rápida, sim. Custa menos. Esse estudo, ele considera um período de três anos, onde no final desse ciclo, a gente pode ter uma redução de até 55% em relação ao custo que eu tinha no meu data center local. Porém, esse estudo, ele tem algumas entrelinhas, algumas particularidades, que se a gente não seguir a risca, a gente não atinge esse objetivo. Então, além de migrar, outro ponto que eu também trago aqui, que ele é muito importante em relação à estratégia de migração. Então, o cliente, eu não vou entrar no detalhe técnico, porque é um assunto bem extenso, mas o que eu quero reforçar aqui com vocês. Entre as principais estratégias de migração para nuvem, a mais adotada é lift and shift. O que é isso? A gente faz um estudo de como o ambiente, quanto de infraestrutura o ambiente precisa para operar lá no modelo on-premises dele, aloca essa capacidade dentro da nuvem e traz o ambiente com a menor quantidade de modificações possíveis. Só que simplesmente fazer esse movimento de migração, ele não vai garantir atingir aquele objetivo, porque eu estou trazendo um ambiente que foi arquitetado, projetado para um tipo de infraestrutura muito monolítica. Então, lá a gente fazia um capex, um grande investimento, jogava lá os servidores e começava a jogar aplicações, banco de dados e um monte de coisa dentro das mesmas máquinas. Para que eu consiga aproveitar os benefícios da nuvem, eu preciso desacoplar, eu preciso separar os componentes para usá-los de forma mais inteligente. Então, assim como a estratégia mais adotada é lift and shift, quando eu faço esse movimento, geralmente eu aspedo a minha infraestrutura como IaaS, como infraestrutura. Entre os modelos que a gente tem de nuvem hoje nos principais provedores, esse é o modelo mais caro de serviços em nuvem, porque a gente continua alocando, continua com aquela mentalidade de on-premises em nuvem. Qual é o nosso objetivo? Ajudar vocês a transformar o ambiente e caminhar cada vez mais para os modelos que estão mais à direita. Então, PAS e SaaS. Como a gente faz isso? A gente precisa ter um trabalho contínuo, de olhar para a arquitetura, avaliar o que pode ser desacoplado, pensar mais em micro serviços, que são formas de eu conseguir adequar os meus serviços ao modelo de nuvem e ter todos os benefícios que a nuvem fornece. Considerando esse modelo, que a gente trabalha com parceiros Hybrid Cloud, a gente buscou no mercado uma ferramenta que sustenta a nossa estratégia. E o Cloud Health é uma ferramenta perfeita no dia a dia, tanto para acompanhamento das operações, quanto para planejamento estratégico. Aí, Felipe, eu queria até que tu colocasse um pouco para a gente aqui como a Cloud Health enxerga nesse mundo Hybrid Cloud. Perfeito. Beleza, obrigado. Olha, antes de falar na televisão, a gente precisa também pensar nos quais são os desafios. Acho que tem essa frase que eu gostaria de chamar a atenção, que é de um filme, como você vai à falência. A pergunta de duas maneiras. Gradualmente, então, de repente. A verdade é que nada acontece, de fato, de repente. Esses custos vão aumentando, aos poucos. Você não tem o controle, então você não consegue ver esse acúmulo de gastos, como o Mido comentou, que as empresas acabam gastando mais. 70% das empresas acabam gastando mais. Então, elas não tiram, na verdade, os benefícios que elas queriam dessa mudança de on-premise para a nuvem. Ou até mesmo as empresas que começam na nuvem, mas não necessariamente porque começou na nuvem e estão usando, de fato, os melhores recursos. Então, você não tem visibilidade, você tem recursos que não estão sendo utilizados, recursos que foram criados, que são maiores que deveriam. Então, você tem uma série de problemas que a gente tem que atacar com melhores práticas. Eu vou entrar agora em mais detalhes sobre cada um desses problemas. o primeiro que eu vejo é visibilidade. Então, fazendo até um paralelo aqui, talvez muitos de vocês lembram quando tinham, acho que muita gente ainda tem a linha telefônica em casa, mas antigamente eu lembro quando criança chegava aquela conta com folhas, aí você olhava, tinham vários gastos. Eu sou de São Paulo, mas tinha gente da família que não morava em São Paulo. Então, você tinha ligação local, você tinha ligação à distância, fora de estado, etc. Aquele monte de número com diferentes dias, com diferentes valores, era difícil você entender quem gastou. Eu sentava meu pai para ficar questionando o que ligou, quanto tempo ficou. Então, é mais ou menos isso. Hoje chega a conta do cloud, a empresa vê, tem um monte de nomes que são aqueles recursos que foram consumidos, mas quem, quando, onde, por quê, ninguém sabe responder ou tem uma grande dificuldade de responder. Então, você não consegue cobrar as áreas, de fato, e ter uma rastreabilidade e conseguir dar o custo para essas pessoas. Então, esse é um dos primeiros desafios. O segundo que eu gostaria de comentar é a infraestrutura zumbi. Uma das grandes vantagens quando alguém vai para a nuvem é exatamente essa flexibilidade que você tem de levantar um recurso super rápido. Então, rapidamente, você vai lá, pede um novo recurso, em alguns segundos você tem aquele compute, aquele pass rodando. Mas, facilmente, também, de repente, você fez um teste, deixou ligado, foi fazer outra coisa, não precisa mais, e aquilo fica. Então, você tem o que a gente chama de infraestrutura zumbi, que são diversos itens que não estão sendo utilizados mais, mas estão lá computando por hora. E aí, um terceiro que eu gostaria de trazer para vocês que, nesse momento, que também gera um custo é uma infraestrutura super provisionada. Então, existe a ideia do right sizing, que é exatamente você olhar para esses recursos que foram criados e entender qual que é o melhor tamanho para esse recurso. Então, facilmente, eu tenho um background técnico, normalmente, a gente olha sempre querendo o mais novo, o melhor, para o meu processamento, mas não necessariamente é isso que você vai precisar para aquela carga de trabalho, e talvez nem para o mês inteiro, ou para uma semana, ou para uma coisa bem específica, mas, de repente, você não precisa ter esse compute, esse IaaS aí, ou o PaaS, como no exemplo abaixo, que é um SQL Server, o Azure, você não precisa ter isso rodando o tempo todo. E você, adequando esse tamanho, você pode ter uma economia imediata. Mindu, eu sei que você já teve um caso parecido, me conta, o que vocês fizeram? Sim, Felipe, exatamente. A gente teve um caso imparecido, incluindo uma instituição financeira, onde essa instituição, ela fez o processo de lift and shift, que o Dupont comentou, para a nuvem, ou seja, pegou o ambiente direct of non-premises e trouxe para a nuvem e as is. Eles fizeram um orçamento adequado, então, a gente não teve surpresa no orçamento ao fim desse processo, porém, esse cliente, ele tinha o serviço da Tivit de FineOps contratado, e, obviamente, após o término do projeto, a gente entrou com esse trabalho de FineOps. Após a conclusão desse estudo de FineOps, usando a ferramenta, usando o próprio Cloud Health para nos apoiar imensalmente nos insights necessários para a gente levar para o cliente, a gente percebeu que nós tínhamos uma possibilidade superior até a 30% de redução financeira, ou seja, de otimização financeira, tá? E até pegando o gancho nisso que você comentou sobre infra-zumbi, infraestrutura super-prisonado, basicamente, foram esses os quesitos que nós aplicamos dentro desse case. Então, quando eu falo de disco, até dando insight para todo mundo que está aqui na conferência, disso, quando eu falo disso, o que foi feito? Basicamente, nós temos conversão de disk types, de discos provisionados, em alguns ambientes foram provisionados com discos provisionados da AWS, a gente migrou para o type general, ou seja, que tem um custo inferior, tá? E também fizemos otimização de sizing dos volumes, ou seja, quando o ambiente está no on-premise, normalmente você tem aqueles volumes de 100, 200, 300, 400 gigas, mas muitas vezes utilizando 20% desses volumes, por que não reduzir esses volumes, sendo que tudo na nuvem é dinheiro, ok? Então, a gente obviamente desligou servidores que compunham farms de HA com três ou quatro servidores ali pertencendo a um lab farm, desligou uma máquina ou até mesmo duas máquinas, que não era necessário manter todas ligadas, a gente implicou rotinas de snapshots, ou seja, a gente pegou todos os snaps que tinham no ambiente, os backups que eram feitos via snaps, otimizamos essa rotina e muitas, e muitas das coisas criamos políticas para poder fazer armazenamento dentro do Glacier, ok? E o right sizing, que é bem conhecido, onde basicamente a ferramenta trouxe os insights, onde máquinas super provisionadas podiam ser muitas vezes reduzidas em 60, 70% da capacidade com que ela foi migrada para a nuvem, tá? Ou seja, com otimizações simples, a gente consegue trazer um benefício financeiro significativo. para esse caso, 27%, pessoal, tá? E aproveitando, qual que seriam os próximos steps? Quando eu falei que a ferramenta recomendou superior a 30, e vocês estão vendo o número de 27, existem ainda etapas que não foram realizadas. Quais etapas essas? Por exemplo, transformação das aplicações de IaaS para PAS, para plataforma, ainda não foi executada, ou até mesmo aplicar uma RI ou um savings plan dentro das instâncias que são necessárias. Também são os próximos passos que nós iremos aplicar dentro desse cliente. Até aproveitando, falando de RI ou saving plans, Felipe, conta um pouco para a gente sobre esse tema, porque eu sei que você tem novidades sobre isso. Legal. Obrigado, Milu. Assim, quem não está acostumado ou não está familiarizado com reserva de instância, mas é uma prática bem usual quando você vai para a nuvem, porque, lógico, a gente tem a capacidade de pagar de acordo com o consumo de forma rápida, mas muitas empresas também podem ter um desconto na utilização desse poder computacional se elas se planejarem. Ou seja, essa que é a ideia da reserva. Você reserva um poder computacional X para você ter um desconto maior. Mas aí a gente tem alguns desafios também quando se faz isso. Então, precisa de um gerenciamento. Não é só falar, bom, vou precisar de tanto e comprar. Então, é entender realmente. Eu vou fazer isso a termos. Será que eu faço isso por um, dois, três anos? Se eu tenho uma arquitetura multicloud, então tem que entender também os diferentes planos de cada um dos provedores de nuvens. Será que eu pago tudo adiantado? Será que eu pago parcialmente? Será que para mim adianta? Quanto eu preciso? Onde eu vou colocar disponibilidade? Quando que vence o que eu já comprei? Será que alguma dessas coisas eu consigo converter para um outro formato? Então, são várias perguntas que elas precisam ser respondidas realmente para você tirar a melhor vantagem de um processo como esse. então é um desafio ou até mesmo o Midu acabou de comentar que você tem a CESA de Instâncias, você tem o Savings Plans da AWS. Então, poxa, como que isso funciona? Como que eu tiro o melhor benefício de um plano novo que saiu da Microsoft? Então, são coisas que são desafios que a gente tem que são todos que fazem parte da ideia de você implementar um FinOps. E agora, até perguntar ao Dupont, conta para a gente qual que é a visão de FinOps pela Ativity? Legal. Bom, pessoal, até antes de seguir, acabei não comentando no início ali, a gente tem bastante conteúdo para compartilhar, a gente evitou entrar muito nos detalhes técnicos, porque são assuntos que estendem muito a apresentação, mas fiquem à vontade para mandar perguntas, no final a gente vai tentar responder algumas, algumas a gente já responde com a própria apresentação, a gente recebe algumas perguntas prévias. O que não der tempo, a gente acaba respondendo na sequência, né? Mas, voltando aqui, esse slide, ele é mais direcionado aos clientes, né? Às organizações. Não adianta nada a gente ter uma boa estratégia técnica, trabalhar na transformação dos ambientes, ter a ferramenta adequada, mas sem tratar alguns assuntos que, assim, são mais sensíveis ao negócio. Então, eu separei aqui alguns assuntos que são importantes de se pensar, além de pensar em tecnologia quando a gente está migrando para a nuvem. Um ponto muito importante que a gente vê no dia a dia, assim, é em relação à política de custos. Obviamente, nenhuma empresa se joga, né, lá na nuvem e vão ver como é que vai funcionar. Todas têm um orçamento, mas não é muito comum a gente fazer um trabalho de pianela e acompanhar o custo mensal com base no que foi orçado. ou até mais, criar planos de orçamento segregados ou por uma área ou por um tipo de serviço, mas formas de acompanhar esse meu consumo de nuvem, né. Outro ponto é a TI dividir a responsabilidade com as suas áreas internas. Então, a gente tem lá conceitos também de mercado, né, que é o showback e o chargeback, onde, com o uso da ferramenta, a gente consegue apresentar os custos, né, de forma consolidada, separado por uma tag, por um tipo de serviço, por uma região e a TI compartilhar essa responsabilidade com as demais áreas, para que cada um fique, de certa forma, responsável também pelo que está sendo consumido. Outro ponto importante é em relação ao plano de capacidade. Quando acontece esse movimento, né, de on-premises para nuvem, às vezes a gente continua ainda por algum tempo com algumas mentalidades de mundo on-premises. Um exemplo disso é quando a gente fazia análise de capacity plan, onde a gente estimava quanto uma aplicação precisa, né, um serviço precisa de infraestrutura, fazia lá o capex, né, a aquisição daquela infra para ela durar por um longo tempo. Na nuvem, a gente quer eliminar isso. Ao invés de fazer capacity plan, a gente vai fazer right-size. Então, eu vou reduzir a minha infraestrutura o mais próximo do 100% que o meu serviço precisa. Conforme a gente consegue desacoplar as soluções, eu consigo atingir um limite mais próximo do 100%. E essa é uma das formas da gente economizar dinheiro na nuvem. Essas políticas de capacidade, elas também podem ser feitas por ambiente, por exemplo. Ah, eu quero ter uma política mais permissiva para um ambiente produtivo ou um ambiente crítico e eu quero ter uma política que eu vou permitir que ambientes de desenvolvimento ou projeto trabalhem a 100% de CPU, por exemplo. Então, ter essas definições, isso é algo que vem muito do negócio. Por mais que a gente tenha os mecanismos, a gente precisa dessa contrapartida. E outro ponto muito importante, também, quando a gente fala de migração para a nuvem, em relação à política de segurança. Pode parecer estranho, até a gente estar num webinar falando de muito, com foco muito financeiro, mas segurança está diretamente relacionada à gestão do meu ambiente. Porque não adianta vocês desenharem a melhor solução, utilizar os melhores serviços, o menor tier necessário de storage se o meu ambiente está desprotegido. A gente pode sofrer perda de informação, os serviços podem, o web podem sofrer algum ataque e ficar indisponível. Então, no Nativity, a gente, com o uso da ferramenta, a gente também consegue acompanhar, por exemplo, as melhores práticas dos provedores em relação à segurança. Outro ponto que eu quero trazer aqui em relação às organizações, aí até separei aqui um outro estudo do Gartner que ajuda bem a clarificar isso, em relação à estratégia de gerenciamento de TI de uma forma inteligente. Esse estudo, ele vai diretamente de encontro com a nossa gestão de serviços em nuvem. Eles separem em três etapas, em três fases de maturidade, onde na primeira a gente corta os custos óbvios, então a gente remove ociosidade, talvez opta por descontinuar o serviço, são cortes mais incisivos a curto prazo. Numa segunda etapa de maturidade, a gente já faz atividades planejadas, eu posso também ter algum corte mais incisivo, eu posso trabalhar em right sizing, posso talvez mover a minha infraestrutura de região para uma mais barata, mas são atividades planejadas a médio prazo. E no modelo, na última etapa, um modelo mais maduro, eu trabalho em ações a longo prazo. Então lá no início, quando eu comentei, que a gente leva um ambiente que foi arquitetado para um mundo on-premises para a nuvem, é justamente eu pensar a longo prazo como eu vou desacoplar os meus serviços, como eu vou trabalhar com micro serviço, como eu vou conseguir entregar o meu serviço com a menor quantidade de infraestrutura possível. E como a gente consegue organizar e colocar isso no dia a dia. A gente precisa implantar a cultura de FineOps nas empresas. Aí, Felipe, até compartilha com a gente um pouco do que a ferramenta consegue entregar no dia a dia. assim. Claro. Bom, a ferramenta tem muitos relatórios, muitas funções. É lógico que para realmente cobrir tudo seria um webinar só sobre isso. Mas vamos tentar falar um pouco sobre alguma das informações que a plataforma CloudHealth consegue levar para a Tivity e para que consiga entregar esse estudo de FineOps. Primeira coisa, um dos desafios que a gente comentou primeiro foi exatamente o processo de visualizar e conseguir criar relatórios para você conseguir entender o que está acontecendo nesse ambiente. Então, de cara, a gente consegue ter uma visão unificada de todos esses ambientes, as diferentes nuvens e conseguir criar uma visão que faça sentido para o seu negócio. Então, você consegue identificar exatamente o que eu comentei, quem, quando, como, onde gastou. Isso é muito importante. Então, você consegue em reenforçar a política de você criar o tag, ou seja, você criar marcações nesses diferentes ativos para você entender também de quem fazem parte isso, para você conseguir cobrar depois, que é exatamente ou mostrar o custo do projeto ou cobrar exatamente essas áreas do que fizeram. Até tem uma ideia de histórico, então, você consegue entender quanto você está gastando agora e quanto você gastou no comparativo dos últimos 13 meses. e você, para alguns relatórios, até te dá uma previsão também de quanto vai ser esse gasto no futuro. E você consegue ter um delta de projeto, centro de custo, linha, família de produto, até mesmo misturar as diferentes nuvens para ter essa ideia de qual nuvem e como estou gastando mais. Se você tem crédito, se você fizer essa parte de reserva de instância, quantos créditos você tem, quantos créditos você está gastando e por aí vai. Outra melhor prática que a gente também tem é a ideia de otimizar através de recomendações. Então, a gente tem diversos relatórios de recomendação, um deles que eu gosto muito que é o de saúde e você consegue ter uma visão única sobre onde todos os discos que você tem que você não estão sendo utilizados, máquinas que estão super provisionadas, você tem problemas de segurança, ou seja, máquinas que não foram tagueadas, que não tiveram marcação, máquinas onde portas estão abertas para acesso externo, que você não implementou nenhum tipo de MFA, entre outras coisas. Então, você consegue até mesmo ver instâncias que estão por vencer que foram reservadas. Então, se você entrar no detalhe, você consegue, então, tomar as devidas ações e ter mais informação. Então, realmente, ele traz uma saúde total desse ambiente te propondo ideias, não necessariamente que isso vai ser tomado automaticamente, mas te propondo para que você possa ter esse ambiente numa melhor condição. Falando, então, sobre recomendações, o que a Tivit já fez de recomendação para os seus clientes? Medu, conta aí para mim. Legal, tá? Antes até de falar desse quiz, vou pegar um gancho num ponto que o Dupont colocou sobre segurança e a importância da segurança e que muitas vezes dá a percepção que segurança pode não ter relação com o trabalho de FineOps, tá? Pessoal, tem muita relação. A gente já teve casos até no passado onde por falhas de segurança o cliente teve seu ambiente exposto e essa exposição gera o que acontece na nuvem? Gera custo financeiro, ou seja, basicamente uma falha de exposição de segurança vai gerar pelo atacante ou pela pessoa mal intencionada um consumo desnecessário dentro da conta do cliente. Então a criação de políticas e o trabalho como a de FineOps é muito importante e está muito relacionado a esse tema de segurança, tá? E agora voltando ao próximo case, que é um case de Google Cloud Platform, tá? O outro case que a gente apresentou era um case de AWS, hoje eu vou trazer três cases para você, basicamente um de cada player de nuvem, tá? Então o que permeou esse cliente que é uma empresa de segmento de varejo, basicamente qual foi o objetivo do trabalho de FineOps quando esse cliente nos procurou? Basicamente ele fez o processo de lift and shift para nuvem também, né? Mais uma vez, mais um caso que a gente atuou como o Dupont falou na primeira etapa de redução de custo, ou seja, a gente, para poder fazer essa otimização que vocês estão vendo de 30%, basicamente a nossa atuação ainda continuou na primeira etapa, tá? Então, após o cliente fazer todo o processo de lift and shift para nuvem, o cliente ultrapassou 40%, ou seja, pessoal, 40% do orçamento previsto, ou seja, ele tinha um budget, esse budget foi ultrapassado em 40%, então o que a gente fez para poder buscar de novo e trazer esse cliente para dentro do orçamento, ok? A primeira parte, falando de discos, de novo, similar ao outro case, a gente converteu os discos de standard performance, de SSD, né? Para standard performance, tá? Falando de servidores, o que a gente fez? um pouco diferente do outro case, a gente migrou todo o ambiente de dev e QA desse cliente de São Paulo para os Estados Unidos, aplicamos rotina para ligar e desligar ambientes, mesmo eles serem nos Estados Unidos, ou seja, a gente sentou com o cliente, conversou e criamos diversas políticas de ligar e desligar os ambientes que não eram usados em determinados horários, tá? E esse cliente, ele tinha também um conceito de utilizar cluster, ou seja, duas máquinas para poder prover alta disponibilidade. E como isso era um ambiente ativo, passivo, o que a gente fez? O node passivo que ele usava na nuvem, a gente otimizou, fez um, basicamente fez um downsizing, Fez um, no final dos contos, um writesizing dessa instância e também fez a conversão de discos dela, ou seja, a instância produtiva tinha uma capacidade necessária mesmo, mas a instância de HAA, a gente fez uma instância reduzida, ou seja, o cliente entendeu que aquilo seria o mínimo para ele operar num cenário de desastre, tá? Além de políticas de snapshots que eu já falei no case anterior e até de writesizing onde a gente ajustou quase todo o ambiente. Com essas otimizações a gente trouxe uma redução de 30%, aí você fala assim, pô, Mindu, mas o cliente não ultrapassou 40% o orçamento? Ultrapassou e nós vamos superar essa meta de 40%. Existem ainda ações que não foram realizadas como conversão de IaaS para PAS, para plataforma, ok? E também a reserva das instâncias, existem ambientes conhecidos como SAP, que não conhece, que uma vez otimizado o feature write size isso não vai mudar, então a gente vai aplicar a reserva, ou seja, depois que a gente faz as duas próximas ações, a gente consegue alavancar essa otimização, tá? E aí, Felipe, como que você acha que o Cloud Health pode nos ajudar nesse controle de governança e nesse controle de custo após a gente executar todas essas ações? Que legal, você comentou um ponto bem interessante que foi de automatizar essa ligada e desligada de máquinas, então eu vou trazer um pouco como o Cloud Health consegue te ajudar nisso, então a gente consegue melhorar a governança através de políticas e ações, então o que significa, você simplesmente consegue criar uma condição, caso aconteça alguma coisa, tome certa ação, né, então para quem tem até o background aí de desenvolvimento, isso é bem corriqueiro esse tipo de conversa, é que é o seguinte, caso caso eu ultrapasse o meu budget, por exemplo, eu quero que me avise, eu quero que me mande um e-mail, eu quero que pare essas máquinas, eu quero que faça shutdown de todas as máquinas todas as sextas-feiras depois das oito da noite, porque ninguém vai utilizar o ambiente de desenvolvimento, de teste, o que seja, ou até mesmo ligar essas máquinas, criar snapshots, ou até mesmo diminuir o tamanho de algumas das máquinas em Azure, existe até a possibilidade de você criar uma condição de diminuir o tamanho das máquinas, ou AWS, pensando em AWS, você consegue gerar, por exemplo, chamar um Lambda, que seria uma atividade serverless, você consegue ir lá codificar e fazer uma chamada de um serverless, então você consegue fazer várias coisas para automatizar e melhorar esse processo seu de tomar conta de governança desse ambiente para ações que são repetidas e que você não necessariamente precisa estar de olho toda hora, principalmente nesses temas de budget, então pensando uma das coisas que comentaram já com a gente foi o lance do dólar, como se prevê, é uma resposta, não vou mentir, é algo bem complexo às vezes da gente atacar porque realmente é difícil prever algumas dessas altas de mercado, mas se você realmente não tem uma forma de capturar entender o quanto está seu gasto hoje, mais difícil ou maior vai ser o impacto de um gasto mais na frente caso você tenha um aumento, então nada melhor que você ter uma restrição de budget, conseguir trabalhar abaixo desse valor, o máximo que você puder, para poder estar preparado no caso você tenha um aumento tanto de utilização ou até mesmo uma cotação que está totalmente fora do controle seu, do seu ambiente, então é muito importante esse tipo de prática e a governança automatizada via políticas pode ajudar bastante nesse processo. Agora eu queria perguntar para você Dupont, conta um pouco mais. Só uma pergunta antes, Felipe, então você quer dizer, até reforçando o recado aqui para todo mundo que a ferramenta ela vai conseguir eu manter toda essa governança do meu ambiente, ou seja, toda vez que eu tiver um desvio, por exemplo, esqueci um snap abandonado no ambiente, eu vou ter um trigger, um alerta, ou seja, ela vai conseguir me trazer toda essa governança operacional e vai conseguir prever desvios para que o trabalho do FineOps consiga ser recorrente de forma efetiva? É isso? Cara, exatamente isso. Além de você ter os relatórios que eles trazem essas recomendações é você tomar ações para diminuir ou para tomar uma ação mais rápida. Então, exatamente, passou do gasto esperado, eu não preciso esperar alguém entrar lá, descobrir, ler um relatório, entrar, isso pode ser tomado de uma forma mais rápida, parar essa máquina ou até mesmo mandar um avisar para as pessoas que realmente precisam saber o que está acontecendo. Isso facilita bastante, além da capacidade de automatizar o envio, até mesmo de relatório, eu não quero tomar as ações, eu não quero só receber um alerta, eu quero receber a informação diretamente. Então, isso também pode ser feito. Então, isso ajuda bastante no processo para que não seja algo reativo, mas seja algo proativo, tirando aquela falha humana de alguém ir lá e em algum momento parar e prestar atenção naquele dado. E, na verdade, os grandes atores desse processo e que pegam esse dado, vamos dizer assim, informação que está lá e tomam as melhores ações e fazem as melhores práticas é a própria Tivit. Então, a gente tem a junção de você ter ferramenta, processos e pessoas para fazer uma melhor entrega. Legal? Tupon, conta para mim, então, falando em melhor prática e o que vocês podem fazer, como que a Tivit enxerga o FinOps? Então, aqui eu até separei umas definições de mercado sobre a função. O que é esse tal de FinOps? Essa função, ela não é algo novo, não é algo recente. As primeiras referências com a função aconteceram em 2012. Foi um movimento, não foi nenhuma organização que criou o conceito, foi um movimento natural das empresas que começaram a adotar o uso da nuvem. Por que que esse movimento aconteceu? Antes, como eu comentei, a gente fazia aquisição de uma infraestrutura, largava ela lá e acompanhava o quanto tempo ela aguentava. Agora não, agora eu tenho que olhar o meu faturamento no detalhe. Eu tenho discos diferentes que têm custos diferentes, eu tenho máquinas de tamanhos diferentes, eu tenho serviços que são tarifados por chamada, eu tenho storage que é tarifado por área armazenada, então eu tenho muito mais detalhes que eu preciso atentar no dia a dia e isso exige uma atenção maior. Inicialmente, essa função foi definida como uma otimização de custos de nuvem. Ao passar do tempo, até lá por volta de 2012, uma das empresas, por exemplo, que começou a adotar esse conceito foi a Adobe. Ao passar do tempo, esse conceito ele evoluiu para uma função de gerenciamento de custos de nuvem e hoje a gente tem a função de FinOps. Na Tivity, a gente enxerga até além do que as definições que o mercado trazem. A gente tem, como eu comentei lá no início, a minha função de TAM, ela tem um viés mais de arquitetura, mais consultivo para os clientes. Então, eu vou aprofundar tecnicamente como eu consigo ajudar os clientes. Enquanto o FinOps, ele está muito mais focado na ferramenta e ajudar em toda essa metodologia que a gente aplica nas contas. Qual é a dinâmica de trabalho do FinOps? Então, ele é uma atividade interdisciplinar, ele conversa com várias áreas da organização. Um dos objetivos dele é entender e traduzir os custos para as áreas. Então, ele tem que mostrar para cada área, ó, vocês estão gastando, então o serviço entender para também identificar onde a gente está tendo desperdício, onde a gente tem oportunidade de redução. Esse papel, ele não é um papel que eu executo uma vez e deu, tá pronto. É uma atividade contínua. Ali embaixo, eu trago os níveis, os diferentes níveis de maturidade da função de FinOps. Inicialmente, quando a gente coloca o papel de FinOps, ele tem um papel mais informativo. Então, ele vai entender, traduzir, tentar identificar ali o que é mais trivial e transformar aquilo em ação. Num segundo momento, ele sim, aí ele já começa a trabalhar em otimização. Então, ele vai ajudar a dar recomendações de rightsizing, ele pode sentar com a área de negócio, por exemplo, identificar algum serviço que eu tenha lá, alta disponibilidade, não precisa, desliga. e no último nível, que aí a maturidade já está bem implantada, a gente opera esse ciclo de forma contínua. Então, aí sim, cada vez mais, ele vai ter menos oportunidade de redução, porque ele já eliminou ali ao longo do tempo todos aqueles serviços desnecessários, dinheiro que era investido de forma errada, e vai trabalhar muito mais em melhorias a longo prazo. Na Ativity, a gente tem um framework de serviços que ele é baseado em cinco pilares. Esse framework, ele vai de encontro com as principais recomendações de mercado, muita gente pode olhar e pensar assim, ah, mas para quem é mais familiarizado com a AWS ou Azure, por exemplo, isso aqui eu tenho lá no Azure Advisor ou eu tenho no Trust Advisor. A nossa metodologia, ela vai muito além do que as recomendações das ações que o provedor traz. Então, eu vou olhar para a operação, vou tentar identificar oportunidade de otimização, vou avaliar se a política de tagging está bem aplicada, vou avaliar ali em confiabilidade se os meus serviços, eles estão aptos a se recuperar de falha ou tolerar uma falha, vou ver a segurança que fala por si só, vou ver eficiência de performance, que esse trabalho de right size, onde a gente acaba tendo um ganho lá no início dos trabalhos de FINOPs e otimização de custos, que aí vai muito nesse trabalho contínuo de mensurar resultados mais a médio e longo prazo. Um ponto que eu reforço muito aqui quando alguém me pergunta sobre o FINOPs é que o FINOPs, o objetivo dele não é redução de custos. A redução de custos é uma consequência natural da cultura de FINOPs bem aplicada. O FINOPs ele vai adequar os investimentos de TI à real necessidade de negócio da empresa. Então, naturalmente a redução vai aparecer, mas ele vai ajudar a área de negócio, as áreas, a direcionar os custos de forma adequada e inteligente. Felipe, ah, dá um, desculpa, o Mindu, tem como compartilhar com a gente mais um caso aqui onde o modelo de FINOPs já foi bem aplicado? Tem sim, Indupom. indo aqui para o nosso terceiro case, pessoal, esse é um case de Azure, ok, onde, por mais que o número representa 33% de otimização, esse número basicamente, pessoal, foi muito superior, tá? Então, o que que permeou esse case? Basicamente, a empresa tinha a necessidade de fazer reinvestimentos em novos projetos, ou seja, ele tinha um orçamento, esse orçamento já havia sido consumido, ou seja, eles já estavam no limite de orçamento de nuvem. Então, para que seja possível o investimento em novos segmentos dentro da nuvem, a gente precisava fazer um trabalho todo de otimização para reduzir o custo que eles tinham de consumo dentro dessa nuvem para poder permear investimento em novas tecnologias, tá? Então, foi aí que nós fomos procurados e começamos a fazer um trabalho muito forte com o cliente, ok? Então, como é que foi esse trabalho? Diferente dos cases anteriores, apesar de, no início de tudo, ter sido feito um lift and shift, tá? Nós trabalhamos em dois cenários. Primeiro, nós fizemos otimizações similares aos cases anteriores e, na sequência, a gente já trabalhou junto com o time de desenvolvimento, ou seja, fizemos um DevOps, um Dev mais Ops lá junto com o time de desenvolvimento para que a gente transformasse as aplicações que eram monolíticas e transformasse em aplicações de cloud já utilizando todo o conceito de 6Rs que o Dupont falou no começo da apresentação, ou seja, a gente trabalhou no desacoplamento das aplicações e esse desacoplamento o que a gente usou? Basicamente usou doutabases as services, funções, filas, ou seja, uma série de serviços de nuvem para poder trabalhar com a aplicação já trabalhando de maneira como se deve, ou seja, a aplicação está trabalhando com o conceito de nuvem mesmo, tá? E aí, às vezes a gente recebe a pergunta, tá, então depois que você fez toda essa transformação, o trabalho do Finops é necessário? Pessoal, continua sendo necessário, não é porque a gente fez a transformação da aplicação que ele não continua sendo necessário, ele se torna mais necessário ainda, então a gente sai daquela primeira camada e passa a atuar na segunda e na terceira camada. Esse é um caso aqui que eu acho que eu poderia ficar aqui até o final da apresentação, uns 20 minutos falando sobre esse caso, mas eu vou trazer um exemplo até porque eu estou olhando o tempo aqui, vou até dar uma encurtada no que eu ia falar, mas basicamente, o que a gente fez junto com o time de dev desse cliente? A gente pegou um pedaço da aplicação onde essa aplicação chamava Olerite, todo mundo sabe o que é Olerite, o que a aplicação fazia? Ela utilizava o QVolt, que é um serviço de nuvem para fazer armazenamento de chaves, ok? Então, toda vez que ela ia ler a tabela, um funcionário ou uma pessoa, ou seja, esse funcionário tem vários atributos, ou seja, para cada atributo desse, a aplicação ia lá dentro do QVolt e fazia uma consulta para poder pegar a chave e poder ler aquele atributo, ou seja, imagina um funcionário, ele tem lá assim, N atributos, nome, endereço, CPF, RG, salário, uma série de coisas, ok? Então, o que a gente conversou com o desenvolvedor? Cara, o serviço de QVolt, a cada vez que você faz uma consulta, você é tarifado, consultou o tarifa, imagina, para que você faz tanta consulta? Vamos fazer uma transformação. Então, ao invés de você ler 300 informações cada vez que você vai ler o usuário, ler uma, como a chave é a mesma, porque ela está atrelada ao usuário, ler uma única vez, guarda essa chave para poder abrir as demais informações. Então, pessoal, essa simples modificação na aplicação, se eu tivesse que trazer em números percentuais o quanto representou, 99,99% de redução. Ou seja, eu vou trazer até em números absolutos aqui para vocês verem. Ou seja, a gente saiu de um consumo mês só desse pedaço da aplicação de 700 reais para menos de 10 reais. Aí você fala assim, ah, Mindu, 700 reais é pouco, você teve uma automação lá, saiu de 700 para 10 reais, 690? Tá bom, pessoal, estou falando de uma aplicação Olerit. Imagina um banco, uma instituição bancária onde o cliente tem lá a tabela de conta corrente, onde tem bilhões de dados do usuário, se ele faz a mesma coisa. O quanto vocês acham que é consumir? Ou seja, uma simples mudança de alteração de código, o que pode fazer? Então, é isso que eu queria destacar. O trabalho do FinOps junto com o TAM, ele é importante para a gente trabalhar no conceito, no viés de arquitetura. Ou seja, a gente precisa olhar para a arquitetura e precisa ser olhada no detalhe. Quando a gente vai construir uma aplicação para a Cloud, ela precisa ser olhada nos mínimos dos mínimos detalhes. Então, pessoal, esse foi um case bem legal. Ou seja, tem mais cenários como esse que a gente conseguiu na camada de aplicação, mas devido ao tempo aqui, a gente vai seguir com a apresentação, mas só para vocês terem uma ideia, 99.9% em um pedaço da aplicação. É disso que a gente está falando. Então, o FinOps, ele é estritamente importante para isso. E agora eu vou falar um pouco das ofertas que a Tivity tem, ou se puder passar os três para mim. Basicamente, nós trabalhamos com três ofertas dentro da Tivity, o Fast, o Deep e o Continuous FinOps. O que é o Fast FinOps? Basicamente, o cliente contrata a Tivity, a Tivity faz um assessment dentro do ambiente do cliente. Esse assessment, a gente vai gerar uma planilha de recomendações, ou seja, esse assessment tem um tempo previamente definido, e eu gero diversos insights de FinOps, ou seja, diversos insights para que o cliente possa fazer a otimização. E nesse modelo, o cliente fica responsável por fazer toda essa execução. Eu tenho um segundo modelo que é o Deep FineOps, que esse a gente já utiliza a ferramenta de apoio, que é o Cloud Health, para trazer todos os insights, para fazer análise de white sizing, para fazer otimização de aplicação, gerar alertas, ou seja, e esse trabalho, além da gente fazer todo esse levantamento, a gente faz a execução, ou seja, as ações são de responsabilidade da Tivity. E o terceiro, que é o mais indicado aqui de todos, é o Continuous FineOps, que além de fazer e executar essa otimização, a gente faz o acompanhamento disso durante os próximos meses, ou seja, nesse caso tem duração de 12 meses, ou seja, os próximos 9 meses eu faço acompanhamento disso. Aí você vai perguntar, Mindu, precisa fazer esse acompanhamento? Pessoal, precisa, ela é importante. O que a gente mais vê, a gente vai e entra, faz um trabalho, reduz 30, passa 3, 4 meses, já consumiu de novo, já tem desperdício de novo, ou seja, nuvem, ela é viva, ela é viva, ou seja, existem constantes modificações ali dentro, até mesmo para clientes SAP, a gente pega casos muito similares, onde a recorrência é necessária, tá? E, podendo destacar ainda o Continuous FineOps, para um cliente hoje que contrata o Cloud Manager de Services da Tivity, esse serviço já está incluído, tá? Aí, falando um pouco mais sobre o diferencial da Tivity, hoje a Tivity conta, pessoal, sendo rápido aqui, para poder dar tempo de a gente responder todas as perguntas, a Tivity conta com uma equipe de especialistas, ou seja, mais de 500 pessoas trabalhando na torre de cloud, se eu pegar a torre de cloud mais digital, a gente passa de 1.500 pessoas técnicas trabalhando dentro desse time, ou seja, a gente tem um time robusto para poder sustentar diversos segmentos de mercado, diversos segmentos de negócio, ou seja, a gente consegue entrar com trabalho de otimização, se o cara de TryNopse precisar, eu consigo consultar uma gama de especialistas, muitas vezes, para discutir soluções diferenciadas, que a gente tem experiência de caso, ou seja, para consultar soluções de uma migração e uma otimização do ambiente que está vindo do mainframe, por exemplo, ou seja, a gente conta com todo esse time de especialistas, ou seja, a gente tem experiência em gestão de custos, acho que eu não preciso falar mais nada, os cases que a gente mostrou são só três, até por causa do tempo da apresentação, mas eu poderia aqui descer mais 10, 15 cases facilmente para vocês, a gente trabalha com todas as nuvens, a gente trabalha com toda, tem parceria com os principais players de nuvem, ou seja, a gente está bem amparado e consegue, através da nossa nuvem privada e nossa rede interconectada com todas as nuvens, a gente consegue prover conectividade entre nuvens, ou seja, a gente está bem preparada para atuar dentro desse segmento, além de uma série de ferramentas de apoio para essas análises, hoje a gente trouxe o Cloud Health, que é nosso pilar aqui para a gestão de custos e governança de ambientes dentro da nuvem, e obviamente, até para finalizar a frase aqui, muitas empresas, eles possuem conhecimento técnico e experiência necessária, mas não dispõe dos recursos para atuar de forma consistente, tá pessoal? E a Tivit tem esses recursos, está preparada, está pronto para isso e conta com a gente. Obrigado a todo mundo pela participação, desculpa correr no final, mas o tempo, na hora que eu olhei o tempo, aqui eu já fiquei preocupado com o tempo, falei, meu Deus, não vai dar tempo de a gente responder as perguntas, mas a gente está aqui disponível um tempo a mais, assim, as pessoas que precisarem sair às quatro, não tem problema, mas a gente vai ficar aqui para poder responder todas as perguntas que forem necessárias. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado, gente. Vamos ler as perguntas aqui. Pedro já respondeu algumas aqui. Eu me adonei da pauta e acabei encurtando, podem me culpar aí pelo pouco tempo para perguntas. Tudo bem. Como é que eu estou abrindo aqui? Acho que algumas perguntas talvez foram respondidas durante a apresentação também, né? Sim. Enquanto o Mildo abre ali, um comentário que eu queria fazer, eu dei uma olhada em algumas perguntas que a gente tinha recebido durante o processo de inscrição. Eu sei que o pessoal tem muita dúvida técnica, né? De como transformar, qual é o melhor serviço. Assim, não tem como a gente passar uma fórmula, né? Uma receita. Faz isso que vai dar certo. Por isso, até, a gente tem as funções segregadas mais técnica e mais financeira para ter condições de entrar, olhar e para cada caso vai ter uma solução. Não existe uma fórmula mágica que a gente vai aplicar de forma massiva e vai ter o ganho. Para cada caso, vai ter uma solução adequada. Acho que o melhor aí é contatar o Tio e o Tio. Vou começar... Desculpa. Começar pela última aqui do André. Se vocês puderem me ajudar com as perguntas, agradeço também. O André Rosa perguntou aqui como considerar os horários de pico e comunicação e processamento na nuvem. Simples, cara. O Cloud Health, né? Ele consegue nos apoiar no quesito análise de performance. Ou seja, como que eu consideraria? Basicamente, a gente tem que fazer uma análise histórica de consumo do ambiente. ou seja, eu tenho que olhar pelo menos 30 dias ou adequado 40 dias para trás para a gente poder olhar quais são os picos de consumo, como que a máquina está se comportando, em que momento realmente eu tenho um consumo ou não. Basicamente, o problema é que a gente faz como se fosse uma análise de capacity planning. Ou seja, eu olho como que foi os últimos 40 dias da máquina ou 60 ou 90, né? Vai depender muito da característica da aplicação. Porque eu estou falando de uma aplicação que tem um ciclo de 30 dias. Ou seja, todo mês, basicamente, ela tem um processamento similar, né? É que a gente tem casos que tem aplicação que o fechamento é cada 45 dias, enfim. Então, a gente tem que estar atento ao negócio do cliente, fazer uma análise baseada em histórico de consumo. E a ferramenta, o Felipe pode até complementar, ela já gera esses insights para a gente de forma automática. Ou seja, ela faz toda essa leitura de consumo e já traz esses insights para a gente, para a gente já ter um primeiro, uma primeira recomendação para o cliente, ou seja, para o ambiente, para a gente poder saber que horas que a gente consegue desligar ou ligar o ambiente ou até mesmo olhando graficamente, obviamente, a gente consegue tomar uma decisão e essa decisão eu costumo falar assim, bem próxima do consumo mesmo para a gente conseguir otimizar o máximo possível, tá? Não sei se vocês quiserem recomendar algo. Falando um pouco de arquitetura, acho que também é importante repensar a forma como as aplicações são desenhadas, né? Se a minha aplicação não está preparada para usar, por exemplo, elasticidade das nuvens, eu, infelizmente, ainda vou ter que alocar uma infraestrutura ociosa para garantir esses picos. Quando eu trabalho na direção de desacoplamento, de microserviços, eu vou alocar a menor infraestrutura necessária para operar e vou preparar essa publicação para que ela use a elasticidade da nuvem nos picos. então eu estou sempre usando a menor quantidade de infraestrutura necessária. Mas isso é muito da arquitetura, né? Eu acho que vocês falaram, realmente, tem todo tipo de recomendação que a plataforma oferece, ela tem que ser olhada e interpretada como eu comentei, né? Precisa de um especialista para conseguir entender como isso se adequa melhor ao negócio e como o Minu comentou o ciclo de vida da aplicação e tudo mais. esse tipo de insight ele pode ser configurado para que você consiga determinar o tempo de análise até mesmo pensando em right sizing, ou seja, você quer comparar isso com o consumo do último mês, né? Ou dos últimos dois meses, o que seja. Então você consegue também ter essa elasticidade para você fazer o cálculo do workload de acordo com o período porque não necessariamente o que aconteceu na semana passada na sua aplicação ele reflete o que acontece no mês inteiro ou até mesmo o que aconteceu em um mês não necessariamente reflete o que acontece durante o ano o semestre o que seja, né? Então esse tipo de coisa você pode mudar para te dar uma ideia melhor mas de qualquer forma qualquer recomendação a melhor coisa mesmo é ter alguém que consegue interpretar isso para o negócio e consegue tomar uma ação mais inteligente para você não ter um impacto. Não necessariamente uma recomendação de right sizing para você diminuir o tamanho de uma máquina realmente você precisa diminuir o tamanho daquela máquina naquele momento porque como o Dupont comentou se isso não se a sua aplicação não está pronta para isso pode ser que você gere um outro problema. Então essa ideia de, como eu comento a tecnologia pessoas e processos é muito importante então por isso que essa oferta da Tivit faz tanto sentido para o cliente. Uma outra pergunta aqui que era anterior a essa pessoal é uma do César Cordeiro ele tinha perguntado aqui para a gente qual o nível de parceria qual o nível de parceria da Tivit com o Google Césinha conheço o Césinha a gente trabalha há bastante tempo basicamente o nível de parceria a gente está buscando e está já em vias de de ser parceiro premier do Google inclusive não somente do Google mas a gente está buscando parceria com todas as nuvens dentro dos próximos meses a gente deve ter notícias em relação a essas parcerias. Deixa eu ver as outras aqui o pessoal pode ir me ajudando lendo aí também eu não estou com acesso eu também não Bruno sensacional apresentação se a apresentação vai ficar disponível para download eu vou confirmar com a Drica mas eu creio que sim Odri não sei se você está ouvindo a gente é o Erika vai ficar disponível a gente vai disponibilizar a gravação a gente sabe ela no YouTube e aí a gente manda depois um e-mail de agradecimento para todo mundo com o link para vocês acessarem então se você precisar rever se tiver alguma coisa também a gente manda até amanhã legal legal tá bom uma outra que é do Fernando Ferreira que quais as opções a Tivit tem para reduzir custos com Oracle só fiquei na dúvida Fernando se seria se você puder postar a gente responde já mas seria redução de custos com Oracle que está hospedado dentro de alguma das nuvens ou você diz reduzir licenciamentos com Oracle de um modo geral ou seja você tem um Oracle dentro do seu ambiente on-premises você quer trazer para a nuvem e quer trabalhar numa redução de custo só fiquei com uma dúvida porque se for para trazer para a nuvem a gente tem uma série de soluções em parceria com alguns dos players de nuvem não com todos mas a gente consegue trazer uma redução bem bacana aí assim para a gente poder fazer um business case legal se eu não sei se essa da Tivit ou não não conseguiu olhar aqui mas talvez procurar nossa equipe de consultoria pode mandar uma mensagem através do LinkedIn a gente consegue fazer um estudo e avaliar porque eu costumo falar assim cada caso é um caso como é que é o seu cenário como é que é o seu licenciamento atual como ele está construído ou seja opção tem isso é fato hoje a gente tem o nosso leque de opções portfólio ele é muito grande ou seja e como a gente consegue trabalhar com o conceito de a gente olha para o negócio do cliente e cria uma solução personalizada para isso a gente consegue atender essa granularidade não estou falando de produtos by the box então a gente vai ver vai fazer um acesso a gente vai entender o ambiente e vai propor a solução mais adequada mas assim respondendo de um modo geral opções nós temos ou seja uma série de opções a gente precisa entender qual que é o cenário e o workload todo aí deixa eu ver até adicionar a parte do Oracle hoje o Oracle não está disponível no Cloud Health não que a Ativity ela provê serviço mas no Cloud Health hoje você não consegue conectar porém a gente está tendo nosso roadmap curto então curto prazo a gente já tem até alguns clientes rodando beta a gente vai ter suporte ao Oracle Cloud também tá a gente até corrigiu aqui a parceria do Premiere com o Google já está fechada tá pessoal falta fechar só da AWS legal beleza tem o Pedrão respondeu uma pergunta boa aqui falando dos três cases vou repetir a pergunta aqui do César Augusto Conceição não sei se todo mundo tem acesso ao chat para ver as perguntas de outras pessoas mas respondendo aqui é uma pergunta só vendo a explanação dos três simples concisa qual a resistência das empresas na contratação imagina o serviço de FineOps vou até ler o texto na íntegra aqui com o Pedrão que estava nos apoiando que respondeu César muitas empresas não possuem conhecimento do tipo de serviço e também há poucos provedores que oferecem esse tipo de serviço como serviço ou seja o FineOps como serviço verdade e bem colocado ou seja muitas pessoas estão trabalhando tem o conceito de trabalhar muito com o conceito de data center custo fixo e quando a gente vai para a nuvem e está vindo uma nova figura um novo papel no mercado isso muitas vezes torna um problema e as pessoas não veem isso como necessidade ou muitas vezes veem como necessidade pontual e não é assim o que a gente tem acompanhado em nossa experiência aqui o consumo inadequado de nuvem acontece acho que não teve uma conta até hoje que a gente entrou para fazer uma análise que a gente não percebeu desvio em consumo ou que a falta do serviço de FineOps a falta do serviço de FineOps trouxe um problema ou seja trouxe um gás necessário ou seja ele é estritamente necessário ou seja a gente precisa esse é um novo é uma nova figura um novo conceito um novo modelo operacional que precisa ser difundido dentro do mercado e as empresas até mesmo os estudos do Gartner que eu mostrei lá acho que no segundo ou terceiro slide da apresentação recomenda que isso seja feito nos primeiros dois anos a gente precisa seguir com esse modelo para poder apoiar e poder garantir com as empresas que ela não vai ter nenhuma surpresa com o orçamento ou seja até mesmo por uma falha de segurança se alguém foi lá e gerou um consumo desnecessário ou até mesmo para o desenvolvedor que subiu o código da aplicação e esse código da aplicação pessoal ao invés de consumir gerar um consumo de uma forma gerou de outra é complicado ela até complementou que algumas empresas podem entender e ser contraditórias a realizar os investimentos financeiros mas para contratar um serviço que visa otimizar os custos porém conhece o portfólio e a metodologia acabam entendendo que a médio e longo prazo é uma ótima escolha tanto que quando tanto em termos financeiros quanto em termos de governança perfeito perfeito até comentar uma coisa que às vezes as pessoas vêm com a ideia de que olha então eu quero economizar todos os meses 30, 40% o Dupont ele tocou um pouco nesses pontos normalmente as economias maiores elas são nos primeiros meses se você realmente está economizando todo mês 30, 40 é que você está fazendo errado todos os meses então você tem um problema muito grande então foi o seguinte será que eu vou economizar só no começo eu vou usar 3 meses vou desligar e daqui 6 meses eu desligo de novo se você pensar dessa forma simplesmente o que você está fazendo é se arruma a sua casa aí você deixa a casa bagunçar inteira e daqui quando você tem uma zona você vai correr atrás de todo o problema que você criou para você mesmo então a ideia da governança e do continuous fine ops que é a oferta de vocês realmente é a ideia de que você vai gastar esse dinheiro mas de uma forma muito mais inteligente gastar com os produtos certos com os tamanhos certos com a cloud correta para não gerar despesa a ideia não é corrigir despesa é realmente fazer o gasto de uma forma mais inteligente mas é lógico que se você não tem essa prática dentro de casa essa economia inicial ela acontece maior nos primeiros meses então essa é uma coisa que as pessoas às vezes confundem um pouco quando pensam em economia de forma absoluta como se fosse algo que ela teria que ver esses números enormes todos os meses e muda né eu vou até usar aquela sua analogia da conta telefônica eu acho ela demais pessoal quem teve conta telefônica muito tempo atrás vai lembrar mas basicamente todo mês era uma surpresa não é que nem hoje a conta telefônica que você fecha um plano e você tem um pacote limitado chegava um mês era 100 aí o mês que vem você vem assim caramba 300 aí você chamava os filhos como o Felipe comentou aí começa a fazer o processo de acariação quem ligou de atal para o número tal e não é a mesma coisa se você não acompanha isso de próximo muito próximo o custo é variável não é fixo ou seja se você não acompanha isso muito próximo você pode ter surpresas como o que nós vivíamos há um tempo atrás o exemplo da conta telefônica é um mas ou seja acontece para para N cenários fala o Dupon ia falar complementar alguma coisa eu só ia comentar completar em relação a esse acompanhamento de custos o limite da nuvem é o cartão de crédito então a gente não tem mais os provedores quando a gente quer colocar a infraestrutura lá eles não vão cotar e adquirir a infraestrutura a infraestrutura está lá para quem quer usar então se o modelo de governança ele não tem uma maturidade forte de controlar ali no detalhe que a gente está colocando e também não tem uma ferramenta para acompanhar no dia a dia como é que eu estou gastando dinheiro vai chegar uma conta enorme no fim do mês é isso aí vocês falando aqui até lembrei de um caso pessoal até comentar isso aqui a gente fala de otimização financeira lembrei alguns anos atrás a gente cuidava de uma farm onde o desenvolvedor do cliente ele subiu uma imagem dentro do web server que estava na nuvem tipo a imagem eu não lembro exatamente já faz muito tempo faz uns 2, 3 anos era para ter 10k o cara subiu com 1 mega ou seja era um portal estritamente acessado passado um tempo chegou o billing adivinha onde afetou data transfer ou seja o data transfer do cara que era isso ficou gigante ou seja e como que você pega essas coisas com acompanhamento com disciplina ou seja com otimização com o profissional olhando com o arquiteto acompanhando é dessa maneira pessoal por isso que a importância não só do serviço de Fainobis mas também de um tanque vai ficar revisitando a arquitetura enfim deixa eu ver que outras perguntas aqui se ficar algumas das perguntas a gente pode também seguir depois pode fazer então se a sua pergunta não for respondida agora não se percura o João pediu para reforçar aqui para todo mundo que foi demonstrado que é uma parte do roteiro de como reduzir a análise mas que a Ativity vai muito além dos trabalhos eu acho que isso eu até falei no terceiro caso lá que é o processo de transformação da aplicação pessoal isso foi um pedaço alguns exemplos que a gente trouxe aqui mas ou seja existem uma série de diversas de outras técnicas ou de outros trabalhos que a gente consegue agregar junto dentro desse portfólio ou seja a gente consegue o trabalho da Ativity consegue ir muito além do que a gente apresentou aqui a gente está falando de uma apresentação que a gente tinha como tag de 50 minutos até o que o Felipe falou também sobre o Cloud Health 50 minutos a gente traz aqui uma ideia um conceito alguns cases mas para poder mostrar tudo no Deep Dive seriam algumas horas aqui para a gente apresentar até mesmo portfólio resultados de trabalhos apresentar com calma todo o modelo apresentar a ferramenta o Cloud Health de forma diferenciada ou seja a gente conseguiria explorar para explorar muitos outros temas enfim a gente teve que cortar a apresentação a gente já juntou aqui nós três aqui cortamos a apresentação algumas vezes outra pergunta tem várias aqui até para não tomar o tempo de todo mundo aqui tinha uma aqui sobre Cloud Privada que o Pedro respondeu já prestei um serviço para uma grande empresa onde a gestão era em um Cloud Privado ambiente com 300 servidores fiquei na dúvida são 300 físicos ou 300 virtuais esse tipo de ferramenta também se aplica para ambientes de Cloud Privado aí vamos lá o Pedro responde aqui Leonardo boa tarde o Cloud Health possui integração com Cloud Privada sim contudo além da ferramenta de serviço de FineOps é fundamental para que seja possível entender todos os insights apresentados pela ferramenta e endereçar os devidos planos de ação é isso aí o Pedro já respondeu aí falando para todo mundo o Cloud Health não se integra somente com as principais nuvens públicas acho que teve um dos slides que o Felipe comentou sei lá segundo ou terceiro slide também acho que segundo slide da apresentação onde ele fala sobre essa integração da ferramenta não somente com os parceiros de nuvem mas também com ferramentas capazes de prover Private Cloud aí no mercado aí Felipe se quiser complementar mais alguma coisa aí também a gente tem essa capacidade de conectar no Data Center e o interessante é que se você está num processo de migração ele consegue fazer um assessment nesse ambiente e te calcular fazer o right sizing ou seja calcular o tamanho dessas máquinas físicas então ver se realmente você está utilizando esse tamanho perdão das máquinas virtuais na nuvem privada e também te apoia se você quiser fazer uma migração fala quais são os tamanhos que você vai precisar quais são os compitos que você vai precisar na nuvem e o preço comparando entre essas diferentes nuvens públicas então ele consegue te falar quanto vai custar levando esse ambiente comparando infraestrutura versus infraestrutura a gente sabe que tem outros custos que contam com isso mas ele também consegue te ajudar nesse tipo de entendimento até para entender se faz sentido para você mudar ou não então ele também ele te dá essa visão geral de custos entre nuvem pública e privada legal o Leonardo respondeu aqui pessoal que era 300 servidores virtuais ok aí o Leonardo também se você quiser falar também qual que era a plataforma de virtualização de cloud privada que era utilizada consegue até esplanar a gente suporta obviamente VMware e outros VMware também VMware funciona melhor por favor era sempre você tem que suportar Felipe olha boa pergunta eu precisaria precisaria conferir mas virtualizador Citrix não me recordo Citrix você diz Zen serve o Zen era da Citrix ou os produtos de VDI da Citrix o Zen deve ser Zen serve isso que bateu a dúvida mas enfim no entanto é Leonardo que a Tivit tem uma cloud privada enfim essa cloud privada é considerada dentro da Tivit como centro de serviço compartilhado onde os clientes também podem comprar o serviço de cloud da Tivit e dentro desse serviço de cloud da Tivit que é baseado em VMware a gente a gente tem integração com o Cloud Health dentro da nossa própria cloud privada ele falou que era hypervisor do servidor da Zendesk ok possivelmente eu teria que testar a gente pode se existe a necessidade a gente pode discutir com certeza eu não sei se eu pulei alguma pergunta aqui Zezinha falando que o Oracle RDS pode ser usado como alternativa para a pergunta do Oracle que eu falei tem que avaliar cada caso é um caso a gente precisa ver se ficaria mais rentável uma coisa que a gente pode falar de banco de dados é pensar justamente no conceito de serviço gerenciado onde o provedor faz a administração das camadas inferiores do hardware do sistema operacional e o cliente se preocupa só com banco de dados então os principais provedores já tem esse tipo de serviço para os maiores bancos de dados para Oracle para SQL Server é uma forma de desacoplar também as soluções uma outra pergunta aqui do Cezinha César Cordeiro Felipe essa eu não sei responder aqui mas vocês podem me ajudar é possível adicionarmos o serviço de ECS na AWS também no Cloud Health para a gente fazer análise de custos sim é o container sim é o container sim sim é possível analisar containers sim nas três nuvens na verdade a gente tem suporte a containers então você consegue dividir por namespace você consegue entender custo por cluster e tudo mais legal bom pessoal das perguntas aqui que eu tenho se alguém quiser fazer mais alguma é a hora e acabou a gente até extrapolou um pouco a agenda a pergunta boa do André Lima boa tarde pessoal como vocês chegaram à escolha da ferramenta Cloud Health é fácil pessoal mas as ferramentas líderes de mercado aí o Felipe consegue acho que a pergunta é mais para a gente do que para o Felipe senão o Felipe vai puxar a sardinha para Cloud Health a Guilherme cara o Cloud Health foi uma ferramenta líder de mercado nós fizemos POC com diversas ferramentas ou seja dentro de todos os testes técnicos que a Tiviti fez dentro de todas as POCs ou seja a gente fez um estudo diversos estudos para poder fazer a escolha da ferramenta e obviamente o Cloud Health atendeu todas as nossas necessidades de negócio todas as nossas expectativas ou seja ela atendeu todos os requisitos que a Tiviti precisava e entendia para que seja possível fazer uma gestão proativa para o cliente ou seja a ferramenta ela vem para fortalecer o portfólio da Tiviti a parceria junto com a Cloud Health veio para fortalecer todo esse portfólio da Tiviti para que a gente consiga prestar um serviço diferenciado para o mercado ou seja que consiga agregar valor e atuar de forma proativa ou seja o nosso foco é trazer uma experiência diferente para o cliente e trabalhar de forma proativa e tudo isso a ferramenta trouxe com uma excelência assim surpreendente e assim quando a gente fala de quadrante do Garton a gente vai ver que é uma das ferramentas líderes aí do quadrante ou seja foi uma escolha assertiva e bem feita pelo lado da Tiviti sem puxar o saco da ferramenta mas contando até como isso até aconteceu em termos de como a Tiviti absorveu isso internamente acho que também é importante a gente tem todo o processo de onboarding que foi feito ou seja que realmente o comprometimento das duas empresas para entendimento da ferramenta entender o modelo de negócio ajudar a Tiviti a compor essa solução que foi muito importante porque a gente virou o motor da inteligência da Tiviti para executar esse serviço e não só isso mas profissionais excelentes como o Dupont também que fizeram treinamento entre outros e certificados também então a Tiviti é um dos poucos parceiros que tem certificação para executar esse tipo de trabalho então foi não só um processo de prova de conceito de aquisição mas um comprometimento das duas empresas para a gente criar esse encontro e eu ainda vou completar com um testemunho técnico eu não conhecia a plataforma admito também que quando posso até falar que tinha um receio de usar a plataforma tinha um certo receio porque para quem não conhece e está começando a comparar ferramentas elas todas parecem elas são muito parecidas só que quando a gente realmente entende como a ferramenta funciona consegue explorar ao máximo as funcionalidades aí cada vez mais a gente vê o quanto ela é tão diferenciada em relação às demais porque muita coisa que a gente consegue hoje implantar no dia a dia com o Cloud Health eu não consigo fazer com concorrentes tanto que eu me convenci e tirei a certificação me convenci se tornou um dos poucos mas trouxe aí para a Tiviti não só o Dupont mas uma das poucas empresas certificadas a trabalhar com Cloud Health exatamente quando eu digo poucas cabe numa mão sem falar números aqui legal tem mais alguma coisa me do que é isso fechou aqui pelo que eu vi fechou pessoal tem nossos contatos aí qualquer coisa a gente está disponível para tirar mais dúvidas para conversar sobre o assunto ou para falar sobre outras soluções que a gente não teve tempo de abordar aqui no demais agradeço a participação de todos vocês o tempo a disponibilidade passamos um pouco do horário aqui com o bate-papo das perguntas mas a gente preferiu responder todas as perguntas né mais uma vez obrigado em nome da Tivit obrigado pelo tempo de vocês Dupont obrigado por todo o apoio Felipe top muito bom estar aqui com a gente agradeço a você e a Cloud Health e By VMware por desfilarizar o seu tempo e estar aqui junto com a gente para poder trazer essa experiência aqui para todo mundo Obrigado gente obrigado pelo convite Obrigado pessoal Obrigado pessoal abraço abraço